Mano, ele tá queimando bonito, ó. Daqui a pouco ele tá se desfazendo, cara. Ihá! Ocelaram o meu cavalo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, que doideira. Olha lá, é derretendo, é derretendo. Não vai sobrar nada dessa porra. Vai queimar tudo. Olha lá, uh, vai queimar a componente. Eu vou sair de perto, que são bobinas dessa porra, estoura aí. Olha lá, olha lá. Não tá fedendo barata. Será que esses lá dava banho de roupa de barata aí dentro? É, bicho. É nem barata queimada, bicho. Olha lá, vai derretendo, olha que bonito. Ih, não vai sobrar nada, só pingogoto, ó. Ih, tá queimando tudo. Ih, tá sobrando nem nada, cara. Eu quero que ele queima essas árvores aqui tudo. São montanhas de árvores. Eu quero que esse tanquinho queima ela toda, cara. Porque nós estamos tendo trabalho com esse mato aqui no meio do caminho. Ele tá atrapalhando, tá ligado? Aí, eu já queimei uma montanha lá, ó. Lá atrás. Já tá montanha lá, já foi pro saco. Vamos lá pra vocês verem. Aqui tinha uma montanha. Eu tenho que acabar só com aquela ali, mas é porque eu vou ter que serrar o galho de goiá pra me tirar esse restinho de galho que sobrou. Olha, mas aqui ficou limpinho a clareira. Fundo do lote limpinho aqui, ó. Olha o fundo do lote maravilha que ficou limpinho. Olha, isso aqui tava tudo cheio de árvore seca. Ficou sem nada agora, ó. Olha o pé de atemoia, um pé de acerola, um pé de mexerica, um pé de limão, um pé de goiaba. Agora deu pra ver, né? Antes não dava, né, seus putos arrogantes prepotentes. E estamos aqui. Olha lá, acabou a montanha de mato. Tanquinho, vamos passar lá agora e ver se tanquinho acabou. Se tanquinho tiver acabado, né, cara? Ok? Olha o tanquinho tá pegando fogo. O tanquinho tá se desfazendo. Então vi você morrendo. Sem poder me despedir. Olha o tanquinho pegou fogo, ó. Acabou. Foi-se o tanquinho. Foi-se o tanquinho.